Música 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 Aplausos Brasil 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 Soldado forte Santa Clara Aplausos 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 Matos! 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 Resultado! Forti! Santa Clara! Sai contra o jogador número 2, Martinho Luka. Contra o jogador querido, Maglar Luka. E com número 18, Adriano González. Entre a equipe do jogador, Luís Neto. Comebalo 10, Macau Tomundo. E com número 5, Lula Massa Maruta. Sai contra o número 10, Marcos Eba. O segundo número 16, Rocinha! A final do número 16, Rui-Au! A final do número 16, Rui-Au! Rui-Au! Ao final do número 16, Rui-Au! Junto para o final do número 16, Rui-Au!